Olá pessoal mais um vídeo aqui do Titeclash e pessoal olha que temos aqui um jogo de Samurai um jogo que foi portado aí do Android eu vou mostrar um pouco para vocês sobre esse jogo que é do Samurai 2 e também deixar os créditos aí para o Rádio Vita logo logo vou falar mais mas sem mais delongas se vocês querem mais vídeos sobre esse deixa o like e acompanha o canal e bora lá para o vídeo então como eu falei é um novo porte aí para a galera do PS Vita e realmente está muito bonito olha aqui ó é um jogo que é de Android e iOS meu está muito lindo é a pegada para quem gosta é pô eu estou jogando aqui no meu PS Vita Slim meu é muito muito lindo Slim não é isso fat né PS Vita Fat e tá muito da hora então basicamente é bem fácil você pode apertar o quadrado aqui para fazer aqui a cambalhota né e o X é você aperta aí para dar os golpes né então é bem tranquilo aos especiais aí ó meu muito da hora é de fase tá vendo então dá para você ir no aí fazendo é o seu progresso né então muito muito top mesmo eu quero trazer esse jogo aqui em live em breve jogando um pouquinho é um jogo bem divertido aí para você jogar no seu PS Vita aí aqui ó vamos passando mais um pouquinho para vocês verem o jogo meu muito eu achei muito bonito olha ele tem aqui os os botões para você você apertar na tela mas você pode apertar aqui é meu eu achei muito legal essa na tela do PS Vita como que ficou para você você pode apertar um botão aqui ó que ele vai vir aqui nos controles infelizmente ele só tem só o idioma em espanhol não tem o idioma em português ou inglês então só tem esses idiomas mas meu pessoal esse port está muito bom entendeu tá muito bom mesmo e eu acho que vale a pena aí vocês para quem gosta né desse estilo de jogo é é bem cartoon também bem legal mesmo vale a pena e vocês é darem uma chance para jogarem no PS Vita de vocês e pessoal é eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora aqui no computador pessoal no computador aqui vou deixar todos os créditos para o meu amigo chamado o rádio Vita então se vocês verem aqui os créditos também vai para o estúdio que fez o jogo que foi o MedFinger games então é o estúdio e responsável para o jogo o que é porte aí né é um jogo que é que eles fizeram aí para o Android iOS e vocês descendo aqui embaixo né aqui vai mostrar para vocês se vocês quiserem aí tá então é só instalar o vpk não tem segredo tá só instalar vocês vão precisar do Sharkful então para quem não sabe tem um vídeo aqui no canal que é sobre PS Vita um guia definitivo então se o PS Vita tiver é totalmente apto então ele vai estar apto para todos os portos aí lançados então tem aqui o Sharkful então mas é bem bem simples aí a única exigência aí que você precisa para rodar esse jogo beleza então é isso eu vou voltar lá para o PS Vita jogando um pouquinho mais aqui desse conceito esse jogo jogo simples então fazendo um vídeo aqui bem simples mesmo para demonstrar é esse game e é isso se vocês quiserem ajudar o canal é só deixar aquele like para fortalecer os vídeos aqui do canal para o YouTube entender que vocês gostam beleza um forte abraço vai passar o nome dos membros outros vídeos agora aqui do canal e até o próximo vídeo